Bom dia pessoal, vim aqui mostrar esse vídeo a vocês aqui, esse enxame que eu vou fazer esse resgate. Posso ter que conversar muito que eles já estão ficando meio agressivos. Aqui é um coxo dos animais, aí eu tenho que fazer o resgate, se eu não fizer aqui o pessoal vão botar fogo, botar veneno, eu tenho que fazer esse resgate dessa abelha aqui, enxame parece um enxame forte, vou ver se hoje a tarde eu faço isso. Estou um pouquinho de silêncio porque elas estão se assanhando ali, e aí o risco delas vim me atacar também, aqui é um lugar de pasto, tem um curral ali, e aqui os animais ficam aqui, então a questão não é nem por ser pasto, é mais por estar próximo do curral né. Então do lado fica, o curral ali, tem essa espécie de fruta aqui, aqui é uma chacrazinha, aí o menino falou que tinha ela aqui, vou ver se eu faço isso sem resgate. Então pessoal, só um pequeno vídeo mesmo, estou mostrando para vocês esse resgate que eu vou fazer desse enxame, provavelmente deve ter um enxame bom. Então, abração a todos aí, não deixe de deixar aquele like, curtir o canal aí. Já peço desculpa vocês pelo áudio, está ventando bastante, e aí, se a gente conseguir falar, vocês conseguem ouvir o que a gente fala, então, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal, não dá só aquela olhadinha não, vá lá, se inscreve no canal quem está chegando agora, e nos ajuda a fortalecer. Um abração a todos, que Deus abençoe todos vocês.